Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente consegue fazer análise de experimentos em DBC quando a gente tem testemunhas adicionais, ok? Tudo isso utilizando esse pacote chamado tratamentos.ad Antes de ir pra aula, assistir essa aula, é muito importante a gente aprender como que nós conseguimos fazer isso do ponto de vista teórico, o que é que tem por trás da análise de variância, dos testes de médias Nós falamos sobre isso nessas aulas 9C e 9D, ok? Então quem quiser saber um pouquinho sobre a teoria, basta ver na minha playlist, curso de estatística experimental e assistir essas duas aulas. Pra quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva e 100% a gente tá postando muita coisa legal, ok? Então começando aqui, nesse exemplo eu vou utilizar o mesmo conjunto de dados que a gente utilizou na aula anterior como a gente ensinou como é que faz o experimento em DIC então a tabulação do conjunto de dados do DIC e do DBC é igual a gente tem a primeira coluna com testemunha onde nós temos nossos testemunhas, que é testemunha 1, testemunha 2, 3 o número de testemunhas que a gente tiver a gente vai colocando aqui embaixo nesse exemplo a gente só tem uma testemunha e coloca NA na frente dos tratamentos comuns na segunda coluna a gente coloca NA na frente dos tratamentos testemunhas e a identificação dos nossos tratamentos comuns e aqui uma coluna com repetição, outra coluna com a nossa variável resposta esses arquivos eles já estão aqui em TXT, basta copiar lá e colar aqui no arquivo TXT sem esquecer de deixar ponto como separador de cards decimais e aí a gente já consegue então fazer análise lá no R todos esses arquivos vocês encontram aqui na descrição do vídeo para download então para iniciar eu vou copiar aqui o endereço da nossa pasta vou vir aqui dentro do R vou abrir aqui uma nova janelinha vou começar a pagada na memória do R remove list igual a ls abre e fecha parênteses e ctrl enter vou utilizar a função set drag d abre parênteses e abre aspas entre aspas nós vamos colocar aqui o endereço da nossa pasta vamos inverter todas as barras de direção prontinho ok ctrl enter nós vamos utilizar então vamos ativar o pacote library tratamentos.ad lembrando que esse pacote está aqui no CRAM a gente consegue instalar ele tal como a gente instala todos os outros pacotes e nas últimas aulas a gente ensinou como que faz isso também vamos então né abrir nosso arquivo de dados então aqui é um objeto que eu vou chamar d igual a d.tabela abre aspas aperta o tab e vamos começar com esses dados 1 vou colocar uma vírgula cabeçalho igual a verdadeiro ctrl enter a gente conseguiu abrir nosso conjunto de dados nesse nosso conjunto de dados nós temos tratamentos né qualitativos são diferentes espaçamentos que a gente está utilizando vou colocar aqui uma interrogação dbc.ad que é o nome do nosso pacote a gente consegue abrir o manual dessa função vocês podem ver que aqui explica direitinho como que eu organizo o conjunto de dados como que utiliza a função mas é algo muito simples né vou utilizar aqui a função onde que está o nosso conjunto de dados nós vamos colocar aqui né o nosso desão que é o nosso conjunto de dados a alfa vou deixar aqui 5% qualitativo vou deixar true né os nossos tratamentos são qualitativos e eu quero ver os resultados vou deixar aqui true vou dar um ctrl enter apareceu aqui pra gente né a nossa análise de variância os nossos testes de comparações múltiplas e aqui a gente consegue ver quais são os tratamentos que são diferentes esteticamente aí dos nossos tratamentos comuns né então a gente pode montar a nossa tabela da mesma forma que eu fiz na nossa aula passada quando a gente falou do DIC nós colocamos as médias dos nossos tratamentos escolhemos um desses testes né se nós colocamos as dedos do teste que a gente escolher em frente a essas médias podemos colocar o asterisco para indicar né quais dos tratamentos comuns que se diferem do nosso tratamento testemunho é algo bem tranquilinho e se os nossos tratamentos for quantitativos eu tenho um segundo exemplo aqui wait.table aqui abre aspas aperta o tab temos aqui dados 2 h igual a verdadeiro dou um ctrl enter vou copiar essa mesma funçãozinha aqui pra gente ganhar tempo ctrl c, ctrl v dados saiu aqui dados 2 qualitativo igual a falso então ele vai entender que os tratamentos são qualitativos e vai fazer teste de uma análise de regressão deu ctrl enter já saiu aqui o resultado então tem aqui o resultado da nossa análise de variância interpreta de forma similar ao que eu ensinei na aula anterior do DIC com esse ente de variação residual tem aqui as médias com as quais a gente consegue fazer o gráfico que a gente vai ver qual vai ser o nosso melhor modelo a ser utilizado então pessoal a gente pode ir lá no Excel aqui dentro do Excel nós podemos então fazer a dispersão aqui das nossas médias fazer o gráfico ajustar aqui nossa regressão e colocar os asterisco aqui na frente indicando que antes foi significativo ao nível de 1% de significância aqui pelo nosso teste T para quem tem dificuldades não entende muito bem como que a gente analisa esses resultados aqui de regressão eu convido vocês a ver na minha playlist curso estatístico experimental e assista essa aula 15A essa aula 15B que a gente ensina isso e tem aqui também aula 15C aula 15D que a gente fala bastante sobre essas análises como que a gente faz isso na calculadora como que a gente faz isso no ER como que a gente interpreta como que a gente escolhe o melhor modelo já tem tudo isso aqui dentro do canal para quem não se inscreveu no canal se inscreva compartilhe o vídeo aí com o colega de vocês e até a próxima aula